E aí, galera, beleza aqui, quem fala? Eu, Guilherme Estuca, para mais um vídeo no vídeo de hoje, galera, mais vídeo aqui de hoje. Só que a Champions dessa fez, galera, um vídeo destruído e rebaixando, galera. Já começa aí com essa grandiosa cena aí. Cara, triste demais como que a gente foi eliminado, chá do Campeonato Paulista, né? A gente vê aqui quem foi o campeão, foi o grande e poderoso Bragantino. Obviamente, Bragantino tem bem mais história que São Paulo. Ai, ai, São Paulo tomou de 5, tô alegre até agora. E eu só fecho 5 desde aquele dia. Então, galera, é uma nova doença aí que eu tô, que é bem alegre. Então, esse daqui é o time. É só isso que eu tenho a dizer, galera. Esse é o time, é mó time massa, fô. Galera, eu tentei não piorar tanto assim o time. Que machina, eu pioro tanto o time que nem parece proposta de outros times, cara. Tipo, os outros times estão olhando pro meu time e falam, não. Ai, o jogo trava quando o tempo... Não, porque tipo, eu tentei grafar esse vídeo antes, sabe? Era pra esse vídeo ter sido postado há alguns dias atrás, uns 5, 5, 4, 3, por aí, por aí. Mas o que aconteceu, galera? Pô, não deu. Simplesmente não deu. O que aconteceu? Eu contratei só o goleiro, galera. Só o goleiro. Aí chegou as propostas do meio da temporada e não deu. Simplesmente jogo trafafo e saía. Galera, por que que eu só tô tomando de 1 a 0? Bora botar o time no ataque então, né, pô? Boa! É assim que eu gosto, pô. É assim que eu gosto, véi. Eu vou simular até a décima rodada, galera. Puts, o nosso goleiro titula selecionou. Vou ter que botar o Reserva, né? Óbvio. Pô, é desse resultado que eu tô falando, galera. Ó, você vê quando o Palmeiras é um time incrível, time grande. Quando no jogo dele tem goleada, cara. Quando todos os jogos dele tem goleada. Olha isso. Olha isso. Vai me dizer que isso daqui não é time grande. Olha a goleada que aconteceu no jogo. Só porque tava o Palmeiras, galera. Só porque tava o Palmeiras. Se não fosse o Palmeiras, nessa ideia já seria pro São Paulo. São Paulo poderia até ter perdido. Então, pô. Tem gente que fala que o Palmeiras não é grande, pô. Olha isso. Pô. Seja, já seria pro Ceará. Quase que eu falo Ceará. Pro CSA. Jogando no Maracanã. Dez já seram também. Ah, mano. São poucos. São poucos que conseguem. São poucos que conseguem estar em... No mesmo Brasileirão, na mesma temporada, conseguia o incrível feito de ter dez gols na partida. Cara. Olha isso. Oito. Quatorze a seram no agregado. Cara. Incrível. Cortou o cabelo. É. Cortou o cabelo. Foi lá e... Meteu quatro a seram na gente dentro de casa. Achei meio... Meio estranho, né, pô. Com essa equipe nossa, eu imaginaria que ia dar uns cinco a seram pra gente tranquilo. Pô. Contra o Bahia. Sete a seram. Cara, vai me dizer que isso daqui não é uma seleção. Isso é uma seleção, cara. Jogo dentro de casa contra o Sport. Tem como a gente acabar ganhando uma partida, tipo, uma na aleatoriedade? Acho que não, né, pô. Bora, galera. Eu vou simular só mais um jogo do Brasileirão. Que aí eu falto quando eu receber proposta, beleza? Bora simular esse último joguinho aqui. Ah, é bosta. Esse daqui já é décimo na primeira rodada e nem percebi. Então é isso, galera. Eu vou faltar quando eu receber alguma proposta de time. Tamo, galera. Então, ó. Ceará e o Sport me chamaram. Então eu vou pro Ceará. Acansar uma posição raça ou rafa no campeonato. Beleza. Bora ver como é que tá aqui o meu Palmeiras aqui. Que não é meu. Mas férre-se. C7 jogos, C7 derrotas. Caraca, velho. Logo quando o plano já tava começando a dar bom. O Ceará me chama. Putz. Que peninha pro Palmeiras. Que peninha. Triste. Mas já é isso, galera. Eu vou começar a simular aqui algumas partidas com o Ceará, né? Tive esse joguinho aqui, ó. Dentro de casa contra o Paí. É. É. Ixi, a foto. Beleza. Voltamos, galera. Então. Eu terminei aqui a temporada. A direção tá empolgada com o desempenho, né? Que eu fui campeão da Sul-Americana. Ó, vamos lá. Todas as pessoas aqui me chamaram até o Bacil. O Bacil da Suíça. Mas. Eu não. Eu vou voltar pro porcão, galera. Então bora. Primeiramente, vocês veem que ele não tá mais aqui, né? Porque ele foi rebaixado, sim. Palmeiras. Tá na Série B novamente. Cadê eles? Aqui. Ó, Palmeiras. Quase mesmo nível que o Madureira. Bora. Cara, eu vou simular aqui até ser eliminado do Campeonato Paulista, né? Que eu acho que é óbvio. E olha esse maluco aqui que sustiu da base, cara. Olha que tá contaminando o elenco. Mano. Olha isso. Esses caras tão contaminando o elenco, mano. Não tem como. Meu Deus do céu. Cara, o que que eles fizeram? Não, 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 não. Não. Fende esses malucos, pô. Pelo amor de Deus. Tem que fender rápido. Rápido, rápido, rápido. Longe de mim deixar esses trecos na equipe. Ser rato pode deixar, pô. É um ratinho de gente boa. Eu gosto do Ratatouille. Ratatouille, não fuja de mim, por favor. Meu Deus, galera. Eles encheram de gente ruim nesse time. Meu Deus, cara. Olha, tem tech na saga, pô. Tô decepcionado. Tô decepcionado com o técnico que ficou no Palmeiras durante esse período de tempo. Tô decepcionado. Eles não sabem dirigir uma equipe. É por isso que o Palmeiras foi rebaixado, cara. É por isso. Não tinha quem comandasse o time bem. Então bora, galera, que eu vou deixar pra eles no ataque. Bora ver como é que a gente se sai aqui nesse campeonato paulista. Primeiro jogo fora as classes contra o Santos. 2x0. Bora, não trava não, pô. Caraca, 4 ofertas. Meu Deus do céu. Ó, o Bola, né? Tem o Renan e duas do Neu e o Morris. Caraca, hein, galera. O maluco custa 180, cara. Tô pedido por 1 milhão e 500, cara. Pega essa. Pega essa. Fê se isso não é stonks, pô. Isso é muito stonks. Não é festa. Tô nem aí pros stonks. Jogo fora as classes contra o Ferrou. Ferrou, Fiara. Time custo no Calo tá na Série D. Eu sou muito craque. Muito craque. 3x0. Tomamos dos Ferrou, Fiara. Eu acho que tão na D, né? Pelo menos eu acho. Não sei se subiram. Não sei. Jogo dentro de casa contra o Inter de Limeira. A gente empatou. Meu Deus do céu. Isso daqui é um perigo, gente. É um perigo. Eu vou pausar aqui. Então, galera. Voltamos. Meu jogo tinha literalmente fechado. Ele fechou. Não sei por quê. Ele fechou, né? E a gente tomou só de 1x0 contra o Santos. Cara, dentro de casa a gente tomou só de 1x0 contra o Santos. Isso é preocupante. Ah, tá. Acho bom. Acho bom. Meu Deus do céu. Faz ferrar, pô. Até parece que a gente já chega a esse nível. Cara, é esse cara aqui de 71 de novo. Ele tá ferrando a equipe. Certeza, cara. Certeza absoluta. Vou comprar alguém pro lugar dele. Vocês vão ver. Vou comprar. Só tem que achar aqui o cara perfeito. Aqui, esse maluco aqui é o perfeito. Aí, ó. Achei o maluco perfeito, galera. Pronto. Esse maluco aqui que vai ser o que eu vou comprar, né? Pra ter 14 jogadores no mínimo, né? Porque o mínimo é 14 jogadores no elenco. Cara, deixa eu ver quanto que dá pra aumentar nessa proposta aqui. Sério, eu fiquei. Ó, galera. Dá pra... Pô. O cara custa 180 mil. Fui vendo pra aquilo, pô. Muito stonks. Muito stonks. Tchau, tchau, Bruno. Para de atrapalhar a equipe, seu bosta. Pera, qual é a outra proposta? Caraca, o maluco do Bragantino tá chamando o cara que vai ser rebaixado pra Série C. Bragantino é muito esperto na hora de comprar os jogadores. Red Bull, Red Bull muito esperto. Vamos lá. Caraca, mira e solta na final, mano. E o Bragantino foi campeão. Pega eles, pô. Ninguém mais pode duvidar deles. Tigo 20 de casa contra o São José pra começar a Série B. Ah, mano. 2 a 0 pro São José, cara. É triste. É triste de imagem. Pera. Sou meio burro, né? Pronto. Melhorei a equipe. Toma, pô. Melhorei a equipe. Equipe melhorada, galera. Com sucesso. E bora. Fogo fora de casa contra o Rafael. Seraphaí. Uma Seraphaí boa. Boa pra Fahí, né, galera? Até parece que eu quero ser rebaixado pra Série C. Longe disso. Longe disso. Só deixa eu botar uma posição melhor. Aqui, cara. É isso que eu acho que é futebol, mano. Isso é perfeição, cara. Isso não é só como é futebol. Como é perfeição uma tática dessa, cara. Perfeito. Pera. Perfeito. Perfeição. Bora. Jogo dentro de casa contra o Londrina. Ah, cara. Mancada isso, hein, Londrina. Mancada isso. Como é que vocês conseguem ganhar da gente? Jogo fora de casa contra o Botafogo. Caraca, velho. Olha o fogão passando da gente, pô. Não sei que fogão é esse, né? Que eu acho que uma cheladeira é maior que um fogão, né? A não ser que o fogão seja aqueles que tem fara e boca, sabe? Ah, e é um fogão bem grande. Mas se não é assim, o fogão não é grande não, pô. A cheladeira é maior. Jogo fora de casa contra o Tão Benz. Tomamos dois a sério. Cara, vou só ser eliminado aqui da Copa do Brasil. Se eu digo passar, obviamente, dando uma humilhada no Náutico. Que é o chafoto, beleza, galera? Quando tiver proposta de time. Só foi esperar eu ser eliminado pelo Náutico. Um a sério aqui com o CSA. Pera, um a sério? O quê? A gente ganhou. Vocês viram isso? Que absurdo. Cara, sei lá, sei lá, pô. Tem que melhorar aqui um pouco a equipe. Putz, grila, fui eliminado. Como é que podes? Eu não entendo. É isso, galera. Eu vou voltar daqui a pouco. Aí, galera, ó. Proposta por time. CSA nos chamou. Então, bora pro CSA. Foi só eles que nos chamaram. Ah, galera, bora mostrar como é que tá a situação aqui do CSA. Tem 12º, 25 pontos. E a do Palmeiras. Palmeiras. 20 jogos. Uma vitória, sério, empate. 18 derrotas. Foi aquela vitória lá que ninguém esperava que eles iam conseguir. Ninguém mesmo. Nem a mãe dos jogadores, nem os pais esperavam aquilo, sabe? Mas aconteceu, né? Aconteceu. Fácil o quê? Não importa. Eles tão com 3 pontos. O Brasil de Pelotas tá com 22. Então, 19 pontos de vantagem do Brasil de Pelotas pra eles. Então, é muito complicado eles conseguirem. Então, eu falto quando a temporada acabar. Então, galera, acabou aqui a temporada. Consegui subir pra Série A com o CSA. Então, óbvio que eu não fui demitido. Porém, se você for mais um pouquinho pra baixo, cara... Você vê que o Palmeiras foi rebaixado na lanterna do campeonato, galera. 38 jogos de uma única vitória. Eu não sei como. Uma vitória milagrosa que eles tiveram. 5 empates, 31 derrotas. 8 pontos marcados. 4 gols feitos no campeonato inteiro. 38 jogos, 4 gols feitos. 77 gols tomados. É, de longe, o pior ataque do campeonato. E a pior defesa do campeonato. Eu tive pelo menos o segundo maior ataque do campeonato. Só quem fez mais gols, mas que eu, foi o Sport. Com 17 gols a mais. Ó, Libertadores vai dar... Ó, Flamengo e Boca na final. Copa do Brasil, Flamengo campeão. Sul-Americana, Grêmio. E Libertadores, 2x1. Flamengo campeão mundial agora. Deu o... Juventus. Como ganhou o campeonato, eu não sei. Mas, galera, eu volto depois que eu voltar pro Cruzeiro. Cruzeiro, oxe. Tô doidão. Depois que eu voltar pro Palmeiras, eu vou deixar falta. Então, galera, todos esses times aqui me chamaram. No Fritão Tino, UTC. Eu acho que é do Peru, não sei. Eu acho que é Peru essa bandeira. E o Doxa do Chipre. Então, bora, galera. Eu não vou pra nenhum desses. Obviamente, como eu já disse, eu nunca irei abandonar o meu. Cadê? Ué, cadê? Ah, tá ali. Olha, a Brasileense subiu rapidinho, cara. Nossa, tomara que eles não sejam aí baixo. Ah, não. Já tô na Série C, né? É, eu já tô na Série C, verdade. Cara, eu vou jogar contra o Brasileense. Que encantador. Encontrarei o meu time. Não, o time que eu torço, tá, galera? Um time que eu já fiz simulando temporadas, tá? É o bosta. Galera, já falta quando acabar o Campeonato Paulista. Então, galera, eu voltei antes do Campeonato acabar. Pra vocês ferem essa cebra aqui. No Forição Tino eliminou o Santos. E também pra vocês ferem o campeão, né, galera? Ó, No Forição Tino eliminado pelo Corinthians. Bragantino eliminou o São Paulo. Corinthians 3 já será o Bragantino. E no dentro da caça, o Bragantino já era o Corinthians campeão, né? Sabia. O Corinthians ainda por cima ganhou. Olha o timão aí ganhando, galera. E ó, nossa estreia aqui na Série C. E aí, galera? Eu vou... Pô, eu vou encantar aqui na Série C, cara. Então, eu vou meter essa. Já era. Meti essa, galera. Meti essa. A gente vai estrear contra o Brasiliense. Que alegria, galera. Olha o Rifacildo. Rifacildo meteu o gol na gente. Meu Deus do céu. Rifacildo metendo o gol na gente. Cara, que perfeição. Vai, Rifacildo. Vai pra Série A. Eu confio que você consegue subir com o Brasiliense. Bora, Copa do Brasiliense. A gente tá sendo eliminado contra o Manaus. Galera, eu vou esperar ser eliminado contra o Manaus. Que eu falto no primeiro turno. No primeiro turno, não. Na primeira rodada do segundo turno. Beleza, galera? Ó, gente. Pedro e dois já saíram pro Goianessia. Cara, Goianessia. Vocês têm noção quão ruim é o Goianessia? Eles subiram só agora. E eles passaram de face também. Olha que surpreendente. Mas, bah, que surpreendente. Tentei imitar um povo daqui onde eu moro, mas eu sou horrível em imitação. Então, galera, eu vou voltar na primeira rodada do segundo turno. É isso, galera. Olha aqui. Olha quem está de volta. É o Palmeiras, galera. Tomando 5 a 0 pro Brasiliense na caça deles. Sendo o Lanterna da Série C com 20 derrotas. Agora 21, né? Tomando 7 a 0 do Goianessia. O Fice Lanterna. Cara, 7 a 0 pro Fice Lanterna. Dentro de caça ainda por cima. Jogo dentro de caça. Tomar 7 a 0 pro Fice Lanterna é triste demais. Jogo dentro de caça contra o Mirassol. Bora. Bora continuar, hein? Jogo fora de caça contra o ABC. Será que a gente vai conseguir um empate, pelo menos, no campeonato? Bom, galera. A gente fez nosso segundo gol no campeonato contra o ABC. O primeiro nem me lembro. Mas o segundo foi contra o ABC. Jogo dentro de caça contra o América do Rio. Do Rio Grande do Norte. Ou América de Natal, no caso. Que seria, como chamam, né? Jogo dentro de caça agora contra o Sampaio Corrêa. Cara, vocês nem viram. A gente tomou de 11 a 0 pro Sampaio Corrêa na caça deles. E eu acho que eu não mostrei, né? Eu acho que essa parte eu não tava grafando. E agora a gente tomou de 8 a 0 pra eles dentro de caça, hein? Jogo fora de caça contra o Paraná. 7 a 1, hein? A gente marcou um gol, pelo menos, hein? Paraná-Alemanha. Contra o Brasimeiras. Tô top esse jogo, hein? Jogo dentro de caça contra o Ferrofiária. 8 a 0 pro Ferrofiária. Meu Deus do céu, meu amigo. Cadê o Ferrofiária? Ah, tá em 16º. Ó o BC. Olha o Brasiliense em 9º, hein, galera? Pô, eu juro que eu não esperava. Jogo fora de caça contra o Criciúma. Ainda falta um... Essa tristeza. Mas é 10 rodadas pro campeonato acabar. 9 agora. E para que falta pouco, hein? Ó, 8. 8 a 0 pro Ituano. Ah, mas o Ituano não tá sendo líder. Então, fece. Jogo fora de caça contra o Paissandu. 7 a 0 pro Paissandu, hein? Flamengo e Santos na final da Copa do Brasil. Jogo dentro de caça agora contra o West. Dent de caça aí. 4 a 0 pro West. Meu Deus do céu. Eu acho que a atuação foi muito boa. A atuação da equipe naquele jogo, hein? Jogo fora de caça contra o Tom Benzim. 7 a 0 pro Tom Benzim. E o Dent de caça agora contra o Manaus. Nossa, tomei de 6 a 0 pro Manaus, hein, Manaus? Tá bom vocês, hein? O Peano tá sendo rebaixado. Jogo fora de caça contra o Santa Cruz aí. Ó, galera. O time que tá sendo campeão brasileiro comigo. Será ou não será? Eis a questão. Jogo dentro de caça agora contra o Botafogo da Paraíba. E a gente não consegue marcar gol. É isso. A gente só marcou 3 gols no campeonato. Eu juro que eu não fico contra quem foi o terceiro. Ah, foi contra o Paraná, né? É, foi contra o Paraná. Foi contra o Paraná, né? 7 a 1. Ó, 209 gols somados. Eu aposto que a gente termina com 216. 216 gols somados. Meu Deus. 220, então. Sei lá. Meu Deus. Chuto que a gente termina com 222. 222 gols tomados. Ai, meu Deus. Não posso melhorar a equipe. Pronto. Ai, melhorei a equipe com o maluco selecionando. Poxa. Sou o Dente de Casa contra o Ipiranga. 222 gols que eu apostei. Mas na real foi 222. Eu tinha acertado, galera. Antes eu falava que era 220. Então, ferre. Ferre isso que eu falei agora. Não era pra vocês me ouvirem. Final da Copa do Brasil deu Flamengo. Final da Sul-Americana deu... Talheres. Talheres. E final da Libertadores do Bragantino. Bragantino campeão da Libertadores, hein? Mundial. Inter de Miami. 2 a 0 contra o Bragantino. Ah, eu queria que esse Inter aí ganhasse. Mas antes de ter sido campeão mundial. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando pra aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem like no vídeo. Se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal das notificações. Passem no canal do Máquina do Futebol. O canal do 4L Games. O 4L Games que fez um discórdia incrível. Para todos vocês, galera. Eu tô deixando crédito pra ele. Ou precisamente porque foi ele que criou. Pô. Incrível. E é isso, galera. É... É isso, pô. Não tem mais o que eu falar. Então o vídeo vai ficando pra aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem like no vídeo. Se inscrevam no canal. Ative o sininho das notificações. É... E... Tchau. Tchau.